O cantor Michel Martelly foi o vencedor das eleições presidenciais do Haiti após divulgação dos resultados preliminares e anunciou o início de uma nova era O candidato Joseph Michel Martelly recebeu 716.986 votos, ou seja, 67,57% Jamirlano Manigá, 336.747 votos, 31,74% A vitória foi considerada inesperada, principalmente após o episódio de fraude eleitoral que deixou Martelly fora do primeiro turno